Toda a mulher Almoço, jantar e ceia Quando a mulher tem no bicho Quando a mulher tem no bicho Uma grande comichão Ora, toma nota Uma grande comichão Como não tem com que puxar Coça mesmo com a mão Ai, quando ela tem no bicho Ai, quando ela tem no bicho Uma grande calmaria Oh, malhão, malhão Uma grande calmaria Para refrescar um pouco Dá-lhe um banho de água fria Vi uma mulher na cama Vi uma mulher na cama Tinha o corpo destapado Ora, toma nota Tinha o corpo destapado Filhando aquela do seu bicho Parecia um gato assanhado Um dia uma pequena Um dia uma pequena Disse-me muito em segredo Disse-me muito em segredo Se o senhor disse o meu bicho Tem barbas que mete medo Se o senhor disse o meu bicho Tem barbas que mete medo Se o senhor disse o meu bicho Tem barbas que mete medo Se o senhor disse o meu bicho, tem barbas que metem medo